A espera acabou e o décimo sexto episódio do Modo Carreira com Borussia chegou. Então vocês estão ligados que eu não sou de enrolar, mas vamos lá. Vamos dar aquele like, vamos compartilhar o vídeo e bora lá ver o Borussão da massa. Para relembrar os episódios aí da semana passada, temos aí um empate pela UEFA Champions League na partida de ida contra o Atalanta. E aqui a saga, a busca, a perseguição pelo Bayern de Munique, que está ali no Modo God, continua. Os caras continuam com 62 pontos, nós com 53, ainda estamos 9 pontos atrás do líder. Thorgan Hazard dando um creio em mim aqui, que ele precisa jogar mais, cara. E realmente, mano, eu vou falar que ele ainda tem lugar no time, ele precisa jogar mais, porque ele tem futuro, cara. E eu gosto de jogar com ele, mas a gente está improvisando o Brandt ali pelo lado e está nos servindo bem pra caramba também, né? Primeiro treino da semana aqui do nosso Modo Carreira, segunda-feira, rapaziada. F para o Haaland, mandou mal, hein, Haaland? Mas mesmo assim, olha lá, 84, monstrinho, mito demais. A, C, BB, Zagadu, o Pamekane e o Sancho mandaram muito bem. Você está vendo o Wolfsburg ali na sexta colocação? Então, é contra ele que vamos jogar agora, cara. Eles estão com 46 pontos e, é claro, se eu quiser continuar na perseguição pelo Bayern de Munique, Modo God, eu tenho que vencer esse jogo a todo custo. Então, eu vou aqui de número 1 e eles também vão de número 1, porque o jogo vai ser fora de casa, lá na Volkswagen Arena, rapaziada. O time é esse daí que está na tela? Não, não é, cara, não é esse, porque o Royce, o monstro, está cansado e eu vou dar um certo descanso para ele aqui. Vou começar com ele no banco, vou colocar o Hazard para jogar aqui, até reclamou. E o Brandt vai ficar ali no lugar dele, beleza? O restante do time permanece, lendário. Cinco minutos, pancadas, Borussão. Três pontinhos para o nosso primeiro episódio da semana, bora lá! Fala, gente, tudo bem? Aqui está tudo pronto, mas parece que a chuva não vai dar trégua. A narração é comigo, o Thiago Leifert, e o Caio Ribeiro, nas belas sacadas de sempre nos comentários. Novo vale do Pela, toda desliga, o Leonardo Alemão. Hoje tem Fosfor, e povo, você adora? O segundo nome do policial, e o primeiro episódio da semana, vai dar pra ver como foi a resencarada deste ar. Hoje tem as minhas perguntas, são dois minutos, contra a tensão de vitória, e em somar três pontos, vai ir. O que é isso? O que é isso? Então bora lá, rapaziada. Demorei pra cortar aqui, porque eu estava fazendo stories lá no Instagram, rapaziada, aqui da gravação. Se você não me segue lá no Instagram, os links estão aí na descrição, Instagram, Facebook, está tudo aí. Corre lá, me segue lá pra gente trocar uma ideia. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. Bora lá, Borussão! Olha o Hakimi, viu bem a subida do Sancho, o lançamento no Sancho é bom, dominou a frente, vamos Sancho. Bate pro gol, meu irmão, a batida do Sancho, tira de novo goleiro. Que defesa, olha o Sancho chegando, o Borussão apertando já logo no comecinho, hein, mano. Teve a infiltração aqui do Sancho, olha aí, mandou de novo, de volta pro Haaland. Caraca, foi desarmado no momento. No momento do chute, momento exato, teve uma falta ali, eu acho, o juizão tá falando alguma coisa ali. Foi pênalti, mano. Nossa, até com um delay aqui pra, pra, pro Thiago Leifert falar aqui, mano. Caraca, velho, caraca, mano. Vou colocar o Haaland aqui pra bater. Vamos lá, Haaland. Vamos, meu irmão. Vamos, Haaland. Partiu, Haaland, bateu. Boa, mano! No comecinho, sete minutos, Haaland faz o dele, abre o pacarpo, o Borussia Dortmund, aqui na casa do Wolfsburg. Maravilha, eu tinha até cortado o lance lá do Brant com ele ali, mano. Eu não vi se foi pênalti, realmente. Eu só sei que o Haaland não bateu tão bem, mas ainda bem que ele bateu do lado que o goleiro não pulou, porque senão o goleiro tinha pego. Tá lá, ó. Tapinha de qualidade. 1 a 0, Borussão. Agora, se você, assim como eu, também ficou na dúvida, vamos dar uma olhada aqui, mano, rapidão. Vamos dar uma olhada aqui, rapidão. Se liga. Se liga. Vamos, 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 vamos. Aqui é a jogada do pênalti. Vamos lá, ó. Eu recebi a bola à frente. Eu chutei. E eu fui atropelado, tá ligado? Mas não sei, cara. Não sei. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você achou que foi pênalti ou você acha que o juiz deu um boi pro Borussão. Olha o Rúmeus entregou a paçoca, rapaziada. Nossa senhora. Nossa senhora. Quase. Quase. Mas quem sabe agora no contra-ataque, Van Brant. Olha o Brant meteu uma bola. Bolaça. Bolaça pro Haaland. Haaland fez o corte. Se liga. Tem a chegada do Hazard. O Hazard trouxe pro meio pra batida. Foi travado na hora, rapaziada. Ah, que jogo difícil, mano. Difícil. Witzel viu bem lá. O Sancho partiu com espaço. Tentou a jogada individual. Conseguiu. Deixou o marcador no chão. Olha o Sancho. Bonito lance. Caraca, mano. Que jogada do Sancho, hein. Que jogada do Sancho, mano. Você é louco se ele faz esse gol aí. Ele tinha parado de jogar. Ele tinha parado de jogar. O Sancho tá jogando muito. O time do Borussia tá jogando bem. Mas o Wolfsburg tá perigoso. Tá perigoso. Temos que tomar cuidado, rapaziada. Vou tirar o Brunch aqui. Vou colocar o Royce, cara. Eu sei. Eu sei. Vou colocar o Mito pra jogar. E vou colocar o Guerreiro lá no lugar do Zagadu também. Bora lá pro segundo tempo. Mais um pouquinho mais pra frente aí. Tem time o Werner, hein. Olha o lançamento. O Wolfsburg vem chegando. Boa, Rúmels. Rúmels não quis nem saber. Meteu o pé. Tirou de lá. Rapaziada, vou fazer o seguinte, rapaz. Vou fazer o seguinte. Eu ia colocar o time o Werner. Mas o Sancho tá muito cansado. Eu preciso continuar com velocidade ali. Então eu não vou colocá-lo. Eu vou colocar o Rodrigo pra jogar ali. E vamos jogar a bola nele. Vamos fazer o Raico correr nesse jogo aqui, hein, mano. Rapaziada, o jogo tá bem perigoso aqui pro Borussia, mano. Tá bem perigoso. O Wolfsburg vem chegando. Olha o Reus. A tabela com o Rodrigo. Marcou o Reus. Ai, caramba. Precisava tanto do segundo gol, cara. Porque o Wolfsburg tá levando perigo direto aqui, mano. Olha o perigo. O Wolfsburg vem com o Pereira. Pega o Borussia meio aberto. O Konatê chegou lá e resolveu. O Konatê resolveu a parada. Vamos. Vamos, Hazard. Vamos, Hazard. Tem o Zaka. Mandou. Boa bola pro Zacaria. Isso. Vamos. Haaland. Olha a visão do Haaland. Achou o Rodrigo numa boa. Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Isso. O Rodrigo fez ali a finta. Isso. O Borussia prende a bola no ataque. Rapaziada. Vai terminar o jogo. Zacaria. Olha o... Vai, Guerreiro. Vai, Guerreiro. Isso. Não perde a bola, não, mano. Não perde a bola, não. Isso. Olha o Guerreiro fez a jogada. Vamos, 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 vamos. Termina. Termina a partida, rapaziada. O Borussia segurou a bola lá no ataque e conseguiu sair daqui com os três pontos gol de pênalti, cara. Fora de casa. Na casa do Wolfsburg arrancamos os três pontos. O Borussia, obrigado, velho. Obrigado. Que alívio. Primeiro jogo da semana. Três pontos conquistados. É isso que eu queria, mano. É isso que eu queria. Se liga, eu finalizei seis. O Wolfsburg chegou duas vezes. Duas. Passou um bicho no meu braço aqui. Duas vezes, rapaziada. Mas, cara, confesso que eu estava preocupado na partida. Haaland. Oito e meio para ele. Bora. E o Bayern? Perdeu? Perdeu nada, mano. Ganhou de um a zero do Frankfurt. E o pior, mano, que agora eles vão pegar ali... Nossa, se liga. O Bayern vai pegar o Augsburg. Décimo colocado. Eu acho que vai dar o Bayern de novo. O Bayern precisa perder, mano. Precisa perder e não perde. Enquanto isso, eu tenho um jogo aqui de Borussia para Borussia. Vamos jogar contra o Mönchengladbach novamente, rapaziada. Desta vez, fora de casa. Então, eu vou de número um e eles vão... Quer dizer, eles vão de número um e eu vou de número dois. Você pode ver que o jogo é logo em seguida ao jogo anterior. Então, os jogadores estão bem cansados. Eu vou aqui de time reserva, mano. O Guerreiro, o Hazard, Haaland, Rodrigo, Jules, Agadu, Pamecano, Burke. Vai estar ali. Acho que eu vou colocar... Não, não vou colocar o Pistec também. Vou colocar o Werner, mano. No lugar do Haaland. Porque o Werner não jogou o jogo passado, né? Então, vamos colocá-lo ali para evitar qualquer problema com ele também. Depois, no decorrer da partida, a gente coloca o Haaland. Lendário, cinco minutos. O tempo está bom. O jogo fora de casa. Eu preciso novamente de mais três pontos. E preciso que o Bayern perca. Então, vamos torcer aí para o tropeço do Bayern. E que consigamos os três pontos fora de casa. Bora lá, Brução. Desta vez, eu vou cortar rapidinho aqui. Porque eu, primeiro, estava fazendo a postagem lá. Acabei enrolando para caramba, né, mano? Então, rola a bola aqui no Borussia Park. Borussia contra a Borussia. Mönchengladbach versus Dortmund. Quem vai levar a melhor? Eu espero que seja o Dortmund. Ainda mais com o Henrikã. Mitando e roubando. E mandando para o Werner. E o Werner para o Hazard. Na hora da batida, ele foi travado. Perdi a bola e não consegui chutar para o gol. Que é uma pena. O Brant mandou aqui com o Guerreiro. Vamos, Borussia. Vamos, Borussia. Henrikã. Tem o Rodrigo dando posição. A bola é nele. A bola é no Rodrigo. Tentou. Trouxe para o meio. Conseguiu sair da marcação. O Rodrigo bateu. Ah, passou perto. Mas o goleiro só olhou. Levou tanto perigo assim. Mas a jogada foi boa. Olha o Mönchengladbach tocando. Tentando espaço. E conseguiu. E conseguiu. Isso. Tira, tira, tira. Boa, boa, boa. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, Brant. Manda no Guerreiro. Vai, Guerreiro, vai, Guerreiro, vai, Guerreiro, vai, Guerreiro. Isso. Isso. Manda no Werner. Manda no Werner. Era para ter mandado de primeira. Não consegui. Boa recuperação. Boa recuperação. Vamos. Rafael Guerreiro na frente do gol. Está lá. Moleque. Rafael Guerreiro. É o nome dele. 1 a 0, Borussia. Uma jogada que deu errado e deu certo. Deu errado e deu certo. Se liga aí. Vamos dar uma olhada na jogada. Olha que roubada maravilhosa. Olha o passe do Hazard, mano. Pegou de frente. Ele bateu colocadinha no cantinho. Sem chance para o Sommer chegar nessa bola. Rafael Guerreiro abre o placar. Borussão na frente. Henrique Apertou. Conseguiu a roubada. Brant. Vamos. Olha que bolão. Olha que bolão. Vai. Timo Werner de frente para o gol. Ele não perde, né, mano? Timo Werner não perde, mano. Não perde. De frente para o gol. Ele é embaçado. Ele é embaçado demais. 2 a 0 para o Borussia fora de casa. Aqui na Borussia Arena. Na casa do Mönchengladbach. A gente vai conseguindo somar os três pontos que queremos. Uma boa vitória até o momento. Vitória parcial de 2 a 0 para o Borussão. Olha o Hazard. Fez a jogada individual e conseguiu, hein? Conseguiu a jogada individual. Vem trazendo. Olha aí. Foi embaçado ali. Melhor conseguiu o escanteio, né? Vamos lá para o escanteio, então. A cobrança do Thorgan Hazard para o Timo Werner. Para você que pensou e falou. Pau, você devia ter tocado para trás. O escanteio não foi uma boa. Está aí, mano. O escanteio acabou sendo uma boa. Acabou sendo uma boa. E o Timo Werner fala. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O escanteio é bom. Eu estou aqui. Ah, não, não, não. Burke salvou. Salvou bem aqui o Burke, mano. O contra-ataque dos caras eu não consegui nem falar, mano. Ainda bem que o Burke saiu em cima ali. Saiu de joelho e conseguiu afastar. É mais um escanteio para o Mönchengladbach. A torcida acredita. 57. Vamos. Boa. Tira outro escanteio. Vamos aproveitar para fazer substituição, então, mano. Vamos lá. Guerreiro está cansado. Entra o Zaka. Haaland entra aqui no lugar do Werner. Brandt sai. E entra o Reus. O restante fica. Beleza? Rapaziada, não vai dar quatro gols, cara. O Borussão cresceu aqui, rapaziada. Eu estou evitando tudo. Ele não consegue finalizar para o gol. Estou fechando bem. Mas, em compensação, só está dando um Mönchengladbach. Não estou conseguindo sair para o jogo, mano. Mas o placar já era, mano. Já era. Não tem como a gente perder. Eles poderiam até fazer o gol de honra aí. Mas o Borussia Dortmund está se fechando muito bem. As finalizações estão indo para fora. E vai terminar o jogo, mano. Tem três minutos de acréscimo. Será que cabe um ataque? Será que cabe um ataque? Não. Não cabe um ataque. A gente consegue a vitória. É uma belíssima vitória. 3x0 fora de casa. Cara, que resultado maravilhoso para o Borussia Dortmund. Agora, vamos ver se a gente vai contar com o tropeço do Bayern. Olha o drible que eu levei ali. Vamos ver se a gente vai contar com o tropeço do Bayern de Munique. Olha só. Finalizei cinco vezes. Os caras finalizaram 15, mano. Finalizaram pra caramba. O Burki também ajudou bem. Mas eles finalizaram 10 para o gol, cara. Nossa, não parecia que estava 10 para o gol. Porque eles erraram muitos. Muitos chutes. Está bem que eu acertei três. As três que eu acertei, entrou. Hazard 9.3. Bora lá. Rapaziada, quem diria, mano? Quem diria? O Bayern perdeu. Até que enfim, cara. Até que enfim ele perdeu. Então a gente se aproxima. 59 pontos contra 65. E lembrando que vamos ter um confronto direto com ele. Ele vai jogar depois contra o União Berlim. E o próximo jogo... Ah, não aparece aqui ainda, mano. Mas a gente ainda tem o confronto direto com ele. O jogo de seis pontos. Cara, ainda dá. Ainda dá. Então vamos. Lembrando que o primeiro jogo foi fora de casa, lá na casa do Atalanta. Eu vou de número um e eles também. E o placar agregado, então, é de um a um. Batamos no jogo de ida. Rapaziada, se liga no time que vai jogar. É esse daí, porém. Eu vou tirar o Zagadu. Vou colocar o Guerreiro. O Guerreiro também está cansado, mano. Essa época agora aqui está tendo vários jogos em sequência, cara. A galera está cansando mais. Porém, Guerreiro volta a ser titular. Timo Werner também está ali. Marco Reus, Brandt, Sancho. Lendário. Cinco minutos com chuva. Vale a classificação para as quartas de final. Jogo importantíssimo contra o Atalanta. Borussão. Vamos lá. Não me decepcione agora. Olha a muralha amarela. Jogo aqui no Signal Iduna Park. A gente vai resolver a parada em casa, mano. É em casa. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Vamos com o pensamento positivo. Vamos para cima. Time todinho titular aí, mano. Disponível o elenco do Borussia Dortmund. Vamos, Borussão. Vamos vencer. Olha o Sancho, Witzel. Boa bola. Marco Reus tem oportunidade de abrir o placar e o goleiro pega. Olha o Atalanta chegando, rapaziada. Vamos tomar cuidado. Witzel está na marcação. O Brandt também está por ali no apoio. Olha aí, Borussia aperta e consegue roubar muito bem a bola. Vamos, Witzel. Vamos, Witzel. Olha o Timo Werner passando a bola para ele em profundidade. Timo Werner. Vamos, meu irmão. Vamos, meu irmão. Timo Werner. Vai voltar nele a cabeçada. Está lá, moleque. 1 a 0 para o Borussia Dortmund. Timo Werner perdeu a primeira oportunidade. Na segunda ele não desperdiçou e colocou a bola no fundo da rede, mano. Timo Werner bateu um colocadinho. O goleiro pegou a bola. Deu sorte, né? Dei sorte da bola voltar na minha cabeça. Eu consegui cabecear e abri o placar. 2 a 1 no placar agregado agora para o Borussia. Por enquanto, a vaga é nossa. Olha o Atalanta chegando. Muriel. O Burke fica com ela. Rapaziada, estou preocupado porque o Brandt aparentemente se machucou, mano. Se machucou. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu vou tirar e evitar qualquer grave na situação. Vamos colocar o Hazard lá no lugar dele. E, infelizmente, o Brandt sai machucado. É preocupante. Preocupante porque é um jogador muito importante para o Borussia aqui, velhos. E o Juizão termina o primeiro tempo. 1 a 0 para o Borussia. E a gente teve que queimar uma substituição com o Brandt ali, mano. Estou preocupado realmente com o Brandt ali. Espero que não seja nada grave. Molecada é o seguinte, ó. O Guerreiro está bem cansado. Vou reforçar aqui com o Zagadu, mano. Vamos colocar o Zagadu ali. Vamos evitar de tomar o gol. Com isso, a gente queima duas substituições. O Royce também está bem cansado. Cara, mas eu poderia até trocar o Zagaria. Mas eu quero colocar o Haaland para jogar também. Então vamos segurar mais um pouquinho. Vamos ver como é que o time vai se sair aí. E aí a gente vê quem entra. Se vai ser o Haaland ou se a gente vai ter que tirar o Royce ou algum outro jogador por cansaço. Hakimi. Boa bola. Witzel. Werner saiu da marcação. Bateu. Que defesa de mão trocada do goleiro, hein. Marcou o Royce. A cobrança. Escanteio na trave. Quase que o Borussia consegue ali o segundo gol. Olha o Atalanta chegando, mano. Vamos tomar cuidado, velho. O Atalanta está tocando a bola faz uns 15 minutos aqui já, velho. Eu estou cercando, tirando a opção de passe. Mas o Atalanta vem chegando. Vamos tomar muito cuidado. Porque o placar é apenas um gol de diferença, mano. É muito perigoso. Qualquer cagada que a gente fizer, a gente toma o gol. E podemos nos complicar aqui, né, mano. Podemos nos complicar. Olha o Atalanta chegando. Vamos tomar cuidado. Tira. Boa, Burke. Boa, Burke. Sai lá embaixo. Sai lá embaixo. Isso. O Burke saiu. Hazard. Boa bola no Zacaria. Vamos que é agora, molecada. Vamos que é agora. Bola um no Werner. Vamos, Werner. Vamos, Werner. Se liga. Olha o Werner. Na saída. Na trave. Vai sobrar. Não vai sobrar, mano. Do céu. Essa bola não entra. Segunda bolada na trave que eu dou nesse jogo. E olha o contra-ataque do Atalanta se formando. Que jogo é esse, meu irmão? Que jogo é esse? Vamos, defesa. Vamos voltar. Vamos voltar. Isso. O Sancho voltou ali para ajudar. Boa. O Borussia se recompõe. Olha o Reus. Bola no Werner. Tem o Sancho passando. A bola é nele. Vamos, Sancho. Agora sim, Sancho. Agora sim, Sancho. Aê, mano. Jadon Sancho faz mais um em casa. Boa, mano. Boa, Sancho. É assim. O que é que ele faz aí? Como que ele faz assim, né? É assim. Sancho faz o segundo gol do Borussia e abre uma importância. Uma importante vantagem aqui no jogo, mano. Uma importante vantagem aqui. 3x1 placar agregado. E como eu gosto de dizer para você dar aquele tapa no like, é assim, ó. Tapa de qualidade, mano. Tapa de qualidade. Olha o Marco Reus. Vamos, vamos. Bolão. Bolão do Thibaut Werner. Thibaut Werner colocou na frente. Se liga. Toquinho. Vai sobrar. Borussia vai já. Não vai não. Não vai não. Ia falar que ele ia chegando, mas não foi. Mas tá bom, rapaziada. 3x1 no placar agregado. Quartas de final da UEFA Champions League. Borussia tá lá. Borussia tá lá. A classificação chegou. Que resultado maravilhoso. Que resultado maravilhoso, mano. Borussia Dortmund classificado para as quartas de final da UEFA Champions League, mano. Nem acredito. 3x1 no placar agregado. Eu finalizei 11. Os caras finalizaram 6. Acertaram metade. 3 finalizações do gol. E quando eu precisei, o Burke tava lá. Thibaut Werner, jogador da partida. 9,4 pra ele. Borussia classificado. Hoje é dia de comemorar, hein. Então tá aí na notícia. Dortmund avança. Gol de Sancho. Confirma a derrota do Atalanta. Dia 14. Temos clássico contra o Schalke 04. E espero que consigamos pontuar novamente. Porque a chama tá acesa. Estamos colando aqui no bairro de Munique. Rapaziada, deixa o like, compartilha, se inscreve. Obrigado por todo o apoio que vocês vêm dando pra série. Espero contar com você de novo no próximo episódio. Um grande abraço do Marshall e tchau.